A grande realidade é que alguns sentimentos nocivos, ao invés de matar-nos, nós alimentamos. As pessoas que têm muita dificuldade em perdoar é porque elas se apegam de tal maneira com a mágoa, com a raiva, com o rancor, que elas não querem parar de sentir isso. É estranho, não é? É por isso que a Bíblia vai dizer que o coração é enganoso. E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, meus queridos, com as mensagens da nossa atualidade, inclusive mensagens muitas vezes impultos, que olham para as igrejas e pregadores que chegam para as igrejas e como coaches, dizem que a solução está dentro de você, que o que você precisa para ter a sua vida mudada está dentro do seu coração, siga não sei quantos passos, faça isso, faça aquilo, porque o sucesso está dentro de você. Já viram pregações assim? Muito. Sabe o que a Bíblia diz para a gente? Que o seu coração é enganoso. Que o seu coração é um problema. porque quando nós estivermos diante realmente de uma escolha, o meu e o seu coração, eles vão optar por algo fora da vontade de Deus. E é por isso que Jesus diz, pai, afasta de minhas casas, mas se não for possível, que seja feita a sua vontade. grande problema da autoajuda, é o alto e não é o alto do alto, é o alto interno, a solução não está dentro de nós. Caim olhou para o seu próprio coração e pecou e sofreu muito por causa disso. precisamos entender que, na verdade, o nosso coração precisa ser tratado, porque o pecado endurece. Eu, às vezes, olho o comportamento de alguns personagens e fico, nossa, que coragem, que audácia. depois de matar o seu irmão, o texto diz que Deus pergunta para Caim, cadê Abel? A resposta que Caim dá para Deus é uma resposta de um coração completamente duro. Ele vira para Deus e diz, por acaso eu sou vigia do meu irmão? Ele sabia, ele tinha matado o irmão. Deus pergunta e ele dá uma pancada. Já viu gente que está errado e piora, não se arrepende, não tem ali o coração, o coração não quebranta, só piora a situação. É o coração dominado pelo pecado. É isso que acontece. Precisamos entender exatamente isso. A nossa missão, a história de Caim e de Abel nos traz coisas muito sérias a serem refletidas. Ela não está tão distante dos nossos dias ou das nossas vidas como nós gostaríamos. Talvez ela esteja até mais perto do que deveria. Muitos de nós não matamos fisicamente, mas por causa, às vezes, da inveja ou de mágoas, nós matamos. Nós riscamos a pessoa da nossa vida. Nós não damos o direito do perdão e paramos de nos relacionar completamente. vivermos tempos muito loucos, as pessoas hoje, elas cancelam umas às outras. Elas bloqueiam e elas deixam e elas tiram da sua vida por completo e não tratam o coração. Isso é matado. É interessante, e nós falamos um pouco disso na IBD, estudar os ensinos de Jesus, uma experiência que nós temos que fazer constantemente. E Jesus, em alguns momentos, complica muito as coisas. Eu sempre falo isso. que as pessoas ficam com uma ideia equivocada de Jesus e de Deus, que aí falam de Jesus. Jesus pregava só o amor. E por que Jesus pregava o amor? Eles têm a ideia de que Deus, de que Jesus, que aceitam tudo. Porque o amor aceita tudo. A Bíblia não fala sobre isso. Não é assim. Ele nos ama e dá as oportunidades, mas existem questões condicionais. Jesus era assim. E aí Jesus, ele está pregando, e Jesus, ele lembra, ele pega o que está lá atrás e ele mostra o sentido verdadeiro. É isso que Jesus faz o tempo todo no Novo Testamento. E aí ele tem a frasezinha, vocês ouviram o que foi dito. E aí ele fala, vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás. Isso está na lei. Mas aí o problema são os complementos de Jesus. Jesus chega e diz, pois é isso que eu vos digo. Que se um homem olhar com o coração ou com o olhar impuro, já pegou. Jesus pega o negócio, a rafa e coloca lá em cima. Porque o adultério era questão prática. Então, se você não consumou, não tem problema de nada. Jesus está dizendo, tem sim. O problema é o coração. Você tem que tratar. E quando Jesus está lá, e Jesus resume os dez mandamentos em dois, durante o seu ministério para os discípulos, né? Amanaz ao Senhor, teu Deus, em todo o coração. E o que continua? Como é que fica o segundo? E ao próximo? Como a ti mesmo. Os dez mandamentos são resumidos nesses. Porque é óbvio, se você ama a Deus acima de todas as coisas, vai amar o próximo como a você mesmo, você não vai cometer nenhum dos dez. Você não vai falar em nenhum dos dez. Porque ou eles estão falando de Deus com o homem, ou estão falando com o próximo. Como é que você vai quebrar o mandamento dessa maneira? Mas quando Jesus, na última ceia, o que é que Jesus fala? Um novo mandamento, vos doou. Qual é? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos. Amém? Às vezes a gente passa anos que nem percebe qual é a diferença. Mas Jesus já não tinha falado isso mesmo, que a gente tinha que amar os outros? Sim. Mas tem uma diferença brutal. Quando Jesus vai entregar a sua vida, naquela noite ali, quando Jesus está explicando, quando Ele tira e amarás o próximo como a ti mesmo, e essa é a esfera, por que Ele fala isso? Por que Ele resume? Porque o coração humano é egoísta. Então, se eu amar o outro como eu me amo, vai dar certo. Porque eu sou egoísta. Não, pastor, eu não sou egoísta. Ele está falando da humanidade. A humanidade já provou que é. E qual é a diferença desse detalhezinho no final? Ele não está mais falando de um coração egoísta, não. Ele está falando de sacrifício. Como é que Jesus nos amou? Dando a sua vida. Entregando a sua vida. Amar ao próximo envolve usar uma expressão bem cotidiana. Não sei se está aqui, mas eu pensei ouvindo isso. Amar uns aos outros envolve imudir sapo. Ter o pé pisado no carro. Aguentar. Relações humanas são difíceis, porque são humanas. E quando Jesus está aqui falando sobre isso, sobre amar o próximo, como ele amou, significa que nós precisamos submeter os nossos corações, porque nós vamos precisar perdoar as pessoas. Nós vamos precisar aguentar o defeito das pessoas. Porque Jesus não só fez isso. Como ele entregou a sua vida. Ah, mas eram os discípulos. Gente, aqueles discípulos não eram brincadeiras. E tinha Judas ali no meio. E a Bíblia não diz que Jesus morreu só por 11, não. Jesus estava com Judas até o fim. Judas estava na última ceia. Jesus sabia que Judas ia trair. E Jesus lavou os pés.